Então, bora lá para a segunda parte do que cai de geometria plana no Enem. Se você não viu a primeira parte, clica aqui em algum lugar desse vídeo para você assistir a primeira parte, porque é sequencial, tá? Então, vai ficar em três partes o que cai de geometria plana no Enem, para a gente saber definitivamente o que cai, porque tem muitas coisas que não caem no Enem. A gente estuda várias coisas que não caem. Então, a ideia aqui é ir direto ao ponto, o que cai, o que a gente tem que saber. E aqui eu vou mostrar a parte teórica e a gente vai fazer exercícios também. Lembrando que eu disponibilizei na aula passada de geometria plana uma lista de 15 exercícios com funções, que estão no link da descrição desse vídeo aqui, no site da adora.checkmateenem.com.br, tá? Para a gente praticar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Na aula passada eu falei da área, do perímetro, de alguns polígonos. Falei da diferença entre poliedro e polígono, que na parte de geometria plana a gente estuda polígono, na parte de geometria espacial, a gente estuda poliedro, tá? E que é muito importante a gente saber um pouquinho de trigonometria para a parte de geometria plana e muito importante saber geometria plana para a parte de geometria espacial. Uma coisa leva à outra. Eu falei que era o trio, tá? E antes de mais nada, que eu deixo de pedir para você curtir e se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva, isso. Tem aqui embaixo, tem isso. Aê, aê, pô, finalmente. Poxa, pedi tantas vezes com carinho. Então, bora lá. Então, a gente vai fazer a mesma pegada aqui. Eu vou mostrar para essa segunda parte de geometria plana, depois vai ter a terceira. E a gente vai ver a parte teórica. Não vai ser tão grande igual no vídeo passar da parte teórica. E depois a gente vai fazer exercícios, tá? Vamos fazer quatro exercícios de geometria plana. Então, olha só. Antes de a gente começar, a gente tem que saber a diferença entre círculo e circunferência. Fica a diferença dos dois. Vamos lá. A circunferência é a borda, tá? O círculo é o que está aqui dentro. Então, por exemplo, no caso, essa moeda aqui, o que está preenchendo ela é o quê? É o círculo. No caso de um anel, um anel, no caso aqui, o anel, a bordinha, está aqui, ó, ela é a circunferência. Então, essa é a diferença dos dois, tá? Aqui no caso, o que a gente precisa saber para o anel? A gente precisa saber o comprimento de uma circunferência e a área do círculo. Eu vou referir sempre a circunferência aqui, tá? Vocês já entenderam a ideia. Então, quando a gente vai falando de área, eu vou estar falando de área da circunferência. Porque nesse caso aqui, ó, isso aqui é uma circunferência. Quando eu falo área de circunferência, eu posso interpretar como se fosse a área que preenche essa circunferência aqui, tá? E essa área preenchida é um círculo. Enfim, não quero bugar a sua cabeça. A ideia aqui, eu preciso saber do comprimento da circunferência e a área que está aqui dentro. Como é que eu calculo a área que está aqui dentro? É isso que cai no Enem, tá? Isso é uma das coisas, obviamente. Então, o comprimento de uma circunferência, eu posso falar que é 2πr. Felipe, o que é esse π? O que é esse r? Vamos lá. Quando a gente tem uma circunferência aqui, do centro da circunferência até o ponto de tangência, a gente tem que esse cara aqui vale o quê? Vale raio. Vale o Rzinho, tá? E esses dois caras aqui, ó, opa. E esse outro cara aqui também vale o raio. Então, olha só. Esse cara de um ponto até o outro, a outra extremidade da circunferência, eu posso falar que é o diâmetro, tá? Então, eu posso escrever aqui também, ó, que o diâmetro, diâmetro, é a mesma coisa que 2 raio. Ou seja, eu vou colocar D é igual a 2 raio. Beleza? O D é igual a 2 raio. Diâmetro é igual a 2 raio. Então, quando eu tenho uma circunferência, eu tenho 2 raio e o raio é do centro até o ponto de tangência. O comprimento de uma circunferência é 2πr ou, posso falar, tá vendo que tem um 2 e tem um R aqui, 2r é o diâmetro. Eu posso falar que esse cara aqui é 2 vezes, opa, 2 não, desculpa, perdão, perdão, perdão. O π vezes o diâmetro. Posso falar que é isso aqui também. Mas, vamos deixar essa formulazinha aqui como 2πr. Vamos deixar essa formulazinha aqui com 2πr, tá? Felipe, o que é o π? O π é um carinha muito bonito, é um número que a gente chama ele de aproximadamente de 3.14. Eu tenho que saber esse cara aqui para o Enem? Sim, você tem que saber esse cara aqui para o Enem, tá? É um cara aproximado, 3.14. 3.1, já tem alguns exercícios do Enem que a gente tem que aproximar esse valor e já foi cobrado, que não dá, a maioria dá o valor de π, tá? Mas, em exercício que não foi cobrado o valor de π, a gente tem que saber que é aproximadamente 3.1, beleza? Então, nesse caso aqui, se eu tenho um raio, por exemplo, valendo 3, qual que é o comprimento dessa circunferência? Lembrando, o que é o comprimento dessa circunferência? Se liga aqui. Eu tenho aqui, ó. Já está tudo preparado aqui para a aula. Eu tenho aqui, esse cara aqui, ó. Não está muito bonito. Então, vamos supor que esse cara aqui é uma circunferência. O que é o comprimento dela? O comprimento dela é eu pegar esse carinha aqui, ó, e abrir ele. Se ligou? Se ligou? Então, quando eu tenho essa minha circunferência aqui, eu quero saber o comprimento dele, é o seguinte. Imagina que o raio aqui vale 3. Qual que é o comprimento dele? O nosso comprimento aqui vai ser 2 vezes π, que é aproximadamente 3.14, vezes o raio, que vale 3. Então, o comprimento dessa circunferência, se valer 3 centímetros aqui, é 6π, que dá aproximadamente 18 centímetros, no caso, se for centímetro aqui, tá? Que vai ficar 6 vezes 3, aproximadamente, dá aproximadamente 18 centímetros. Então, o comprimento, se eu abrir essa circunferência, vai dar 18 centímetros aqui. Esse é o comprimento da circunferência. Felipe, qual que é a área da circunferência? A área da circunferência, esse cara aqui inteiro. Como é que eu calculo a área da circunferência, Felipe? Ou eu posso falar a área do círculo? Dá no mesmo nesse caso, tá? Porque quando eu estiver falando a área do círculo, eu sei que ele está preenchido completamente, como se fosse a área de uma moeda. Mas quando eu falo da área da circunferência, é como se fosse aqui. Qual que é a área que eu preciso para preencher a circunferência inteira, tá? Então, quando eu estiver falando de área, você vai falar a área de círculo e circunferência. Vai dar no mesmo, dá para entender. Então, a área de uma circunferência é π raio ao quadrado. π raio ao quadrado. Perceba, eu vou colocar aqui aproximadamente 18 centímetros, tá? Só para a gente ficar com esse carinha aqui na cabeça, que eu já já vou falar sobre isso. 18 centímetros, tá? Eu já faço tudo bagunçado. Aí ele deixa o negócio mais feio, 18 centímetros. Se você tem tica assistindo a aula, foca no conteúdo. Não foca no se está bonito ou não. Então, olha só. A área aqui, nesse caso, é π raio ao quadrado. Nesse exemplo que eu dei aqui, vai ficar π vezes, o raio aqui vale 3. 3 ao quadrado dá 9. Então, esse cara aqui dá aproximadamente, eu vou arredondar esse cara aqui, vai ficar π valendo 3. Estou arredondando π valendo 3, tá? Nesse caso aqui, eu fiz a mesma coisa. Estou arredondando π valendo 3. Ele é aproximadamente 3.14. Vou arredondar para 3 para ficar um pouquinho mais didático. Esse cara aqui vai ficar 3 vezes 9, dá 27 centímetros quadrados. Perceba que esse cara aqui está ao quadrado e esse cara aqui está elevado a 1. Ou seja, 1 é medida linear, eu estou falando de uma dimensão. A área, eu estou falando de duas dimensões. Isso é uma paradinha para te ajudar a decorar essa formulazinha aqui. O raio está ao quadrado. Por quê? É centímetro vezes centímetro que eu vou achar uma área. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma esfera, não vou entrar aqui porque é essa parte de geometria espacial, mas é 4 terços de πr ao cubo. Pô, ao cubo porque é centímetro vezes centímetro vezes centímetro e a gente chega na forma. Tá? Mas esse aqui é outro ponto. Esse aqui vai ter uma olhinha, inclusive, desse aqui. Então, beleza, eu preciso saber o comprimento e a área de uma circunferência. E aqui tem áreas parciais, tá? São três tipos de áreas parciais. O primeiro aqui é uma paradinha que se chama coroa circular. Tudo isso aqui que eu vou passar tem fórmulas. Eu não vou passar fórmulas. Porque é o seguinte, 90% das fórmulas para o Enem você não precisa decorar. Não vai cair de maneira decorada, tá? A gente tem que entender. As fórmulas que a gente vai decorar, eu falo, ó, essa aqui é assim, decora. Decora, decora. O restante a gente tem que entender. Porque a maioria das fórmulas que a gente só decorar, a gente não consegue manusear a fórmula, a gente não consegue entendê-la de maneira contextualizada também. Você tem que entender o que está rolando, beleza? Então, olha só, eu tenho que esse cara que está aqui em preto, né, que eu estou rabiscando de vermelho, chama coroa circular. Se eu te perguntasse, como é que a gente calcula a área dessa coroa circular? Tem fórmula para isso, a galera fica escrevendo a fórmulazinha, mas vamos raciocinar comigo. Se eu chego para você e falo o seguinte, ó, daqui até aqui, esse cara vale raio, tá? O raiozinho pequenininho. Daqui até aqui, ou seja, da circunferência maior, vale o raiozão. Então, se eu quero achar a área que está em preto, se eu quero achar a área que está aqui, né, essa carinha aqui que estou escrevendo aqui, de vermelho, se eu quero achar essa área, o que eu tenho que fazer? Se eu concordo, eu tenho que fazer a área da circunferência toda menos a área da circunferência pequenininha. Então, eu posso falar que é o quê? A área da circunferência toda, que é πr², só que vai ser rzão, então é a área da circunferência toda, menos a área da circunferência pequenininha. Então, essa é a minha formulazinha, só que a gente não tem que decorar essa fórmula, a gente tem que entender essa formulazinha. Então, se eu conseguir descobrir esse cara aqui, tem uma questãozinha exatamente assim, ele dá medida de 3 e 4, uma questãozinha que cai no Enem, tá? Lembrando, tudo que eu passo aqui é para o Enem, tudo que eu passo aqui é para o Enem, tudo que eu passo aqui é para o Enem, tudo que eu passo aqui é para o Enem, então, nada aqui não cai no Enem. Então, olha só, e tem um carinha aqui, que é a área desse carinha aqui, chama setor circular. Quando a gente passar para o setor circular, a gente precisa entender um fundamentozinho de uma etéplana que está aqui, que é mais ou menos o seguinte. Então, olha só, antes de a gente ir lá para o setor circular, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre os ângulos do círculo trigonométrico. Vamos lá, vamos lá. Se liga só, a gente sabe que esse carinha aqui é 0 graus, esse carinha aqui é 90 graus, esse carinha aqui é 180 graus, 270 graus e 360 graus. Ou seja, a gente sabe que uma volta inteira tem 360 graus, metade de uma volta inteira, 180 graus, um quarto de uma volta, 90 graus, três quartos de uma volta, 270 graus. Então, a gente já sabe esses caras. Então, já abro um detalhe aqui, um parêntese, abro um detalhe, um parêntese, que o Enem cobra questõezinhas assim, diretamente cobrando isso aqui. Por exemplo, tem um desenho aqui assim, ele fala que tem um bichinho aqui, em 45 graus. Vamos lá, questãozinha do Enem, a gente vai fazer na prática. Fala, tem um bichinho aqui em 45 graus. Ele andou 90 graus no sentido anti-horário. Onde é que ele parou aqui nessa circunferência? Se ligou, se ligou? Vamos lá, vem comigo aqui. Ele está aqui, sentido anti-horário, veja que o sentido horário é para cá. Sentido anti-horário é para o outro lado. Então, ele vai vir para cá. Então, ele vem para cá. Beleza? Ele andou 90 graus. Onde é que esse bichinho parou aqui nessa circunferência? Vai ficar 45 mais 90, dá 135. Então, ele vai ter parado aqui. Beleza? Tem questões ali que pedem isso, só que ele dá vários passos a passos, a gente vai ver. Ele estava no ponto lá, no 45 graus, e ele foi 135 graus no sentido anti-horário, depois foi 45 graus no sentido horário, depois 270 graus no sentido horário de novo. Onde é que ele parou? Então, a gente tem que ir analisando aqui o circulozinho trigonométrico, ver onde é que ele está. Beleza? Essa analisinha aqui é mais simples de a gente fazer. Tranquilo? Tranquilo? A gente vai fazer uma questão disso para não ficar muito abstrato. Só que aí, a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que saber passar esses ângulos aqui, esses carinhas, 0 graus, 90 graus, 180, 270, em radianos. Felipe, que diabo é isso? Radianos. Só para a gente entender esse símbolozinho aqui, esse π, a gente viu que ele vale aproximadamente 3,14, e esse radiano aqui, ele vale, se não me engano, 57,29 e alguns quebrados aqui. Beleza? O produto desses dois caras aqui dá 180 graus. 180 graus. Não vamos ficar bitolados, não precisa saber quanto que vale radiano, não. Esse rad que eu escrevi aqui, tá? De 57,29. Não. O produto de π vezes radiano vai ser de 80 graus. Então, quando a gente vai falando de ângulos, eu vou me referir ao π valendo 180 graus. Beleza? Se eu estiver falando de π, se eu estiver falando de ângulos, eu estou falando de 180 graus. Se eu estiver falando de comprimento, eu estou falando de 3,14 alguma coisa. Beleza? Então, se liga aqui. Se liga, se liga, se liga. Vamos supor que eu ia transformar esse 90 graus aqui em radianos. Como é que eu faço isso? Vamos fazer uma regra de três. Então, eu vou apagar aqui para eu não ficar escrevendo π radiano, eu vou escrever só π, porque eu estou me remetendo a ângulo. Então, π, quando eu estiver me remetendo a ângulo, eu não estou falando de π radiano, que vale 180 graus. Então, o π aqui vale 180 graus. Quando que vale 90 graus? Vou fazer uma regra de três. Vou chamar esse cara aqui de x. Se eu for multiplicar o valorizado, vai ficar x vezes 180 é igual a 90 vezes π. Beleza? O x aqui é o quê? O x é igual a 90 vezes π dividido por 180. Corta aqui, corta aqui, divido por 90 em cima e embaixo. Dá π sobre 2. Então, esse meu carinha, eu posso falar que é π sobre 2. Esse meu carinha aqui, eu posso falar que é o quê? É π. É 180 graus. Esse outro cara aqui, eu posso falar que é o quê? Eu vou fazer uma nova regra de três. Eu vou chegar aqui e falar o seguinte. π está para 180 graus assim como 270 graus 270 graus está para x. Beleza? Vou multiplicar cruzado. Vai ficar 180 vezes x é igual a 270 graus. Vou passar o 180 dividido. Opa, faltou o π aqui. Cadê, cadê? Aqui. π. Vou passar o 180 dividido. Vai ficar 270π dividido por 180. Então, se eu dividir por 90 em cima e embaixo, posso cortar aqui. Se eu dividir por 9 agora em cima e embaixo, vai ficar o quê? Vai ficar 3π sobre 2. Então, o meu x aqui, esse cara aqui, é 3π sobre 2. E já já vou falar por que a gente tem que saber transformar isso aqui. na parte de trigonometria, a gente tem que saber muito esse cara aqui na parte de função trigonometro, que é uma partezinha já mais difícil de entender. A gente tem que entender um pouquinho mais como é que funcionam as funções de seno e cosseno na parte de trigonometro, na função trigonometro, de trigonometria. Mas não é o caso aqui. Então, a gente tem que saber praticamente esses ângulos aqui mais tranquilinhos para a gente. Se eu quisesse pegar esse ângulo aqui, 135, e achar ele irradiando, regra é de 3. Regra é de 3. Tranquilo? Show! Agora, vamos voltar para a parte do setor circular. Então, olha só. O Enem, ele cobra um carinha da gente chamado setor circular. Então, por exemplo, aqui, pega esse cara que está em vermelho. Vamos supor que esse cara aqui vale 60 graus. 60 graus. E eu pergunto para você, questões que a gente vai fazer e que tem na lista. Quanto que vale essa área aqui? Quanto que vale essa área? Se o raio aqui, por exemplo, vale 4. Como é que a gente calcula essa área? O que a gente vai fazer? Uma regra de 3. A gente vai fazer o seguinte. Pi raio ao quadrado. Beleza? Está para o quê? Está para... Vou colocar o seguinte. Vou colocar pi raio ao quadrado. O raio aqui vale 4, no exemplo que eu dei. Então, vou colocar aqui. Pi vezes 4 ao quadrado. Está para o quê? Está para 360 graus. Beleza? Porque é a circunferência inteira. Se eu quiser achar a área da circunferência inteira, seria pi raio ao quadrado. Está para 360 graus. Só que eu só quero achar uma parte dessa área. Estou querendo achar o quê? Só essa partezinha aqui. Se eu quero achar só essa partezinha aqui, eu vou pegar o quê? Vou fazer uma regra de 3. 60 graus. Está para x. Está para x. Tranquilo? 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 Então, olha só. Como é que a gente resolve esse cara aqui? Eu posso fazer uma regra de 3. Vou puxar esse carinho para cá. Posso fazer uma regra de 3. Multiplicar cruzado. Vai ficar 360x é igual a 60 vezes pi vezes 16. Beleza? 16 aqui, porque é 4 ao quadrado. Então, o que a gente tem aqui? Eu posso dividir aqui esse 60 por 360. Vai dar 6 aqui. Vou passar o 6 dividido. Então, vai ficar x é igual a 16 pi sobre 6. Então, a minha área aqui, a minha área é 16 pi sobre 6. Nesse exemplo que eu dei. 16 pi sobre 6. Outra forma que eu posso fazer é se daqui para cá eu dividi por 6, daqui para cá eu divido por 6. Bem mais simples. Aqui em cima dá 16 pi. Aqui embaixo ainda está 16 pi dividido por 6. Tá? Uma formazinha de a gente ganhar tempo aí. Tranquilo? Então, ele pode cobrar essa parte do setor circular. Tem uma coisa que chama segmento circular que eu não vi caindo no Enem ainda. Não me recordo de ter cobrado isso aqui, ó. Ele pode te pedir esse carinha que está aqui em vermelho. Só vou ilustrar rapidamente, não vou dar um exemplo, tá? Não vou calcular valores aqui. Mas imagina que o Enem chega aqui e peça assim, ó. Ei, quanto que vale esse cara que está em vermelho? Então, olha só. O que a gente vai fazer para a gente calcular a área do vermelho aqui? A gente tem que calcular a área desse setor circular inteiro. Nesse caso aqui, ó. 16 pi sobre 6. Beleza? Calcular a área do setor circular inteiro. E subtrair essa partezinha aqui, ó. Vou pintar até de preto. Essa partezinha aqui que é a área de um triângulo. Beleza? Se aqui seria um triângulo equilátero de lado 4. Não vou aprofundar aqui nesse assunto. Mas basicamente, se cair isso no Enem, não me recordo de ter visto cair isso aqui, para calcular a área vermelha a gente teria que fazer a área total do setor circular que a gente já viu, que é 16 pi sobre 6. Subtrair a área de um triângulo aqui, que seria um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero, que não faz parte dessa aula, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como L aqui vale 4, ficaria 16 raiz de 3 sobre 4. Corta aqui, corta aqui, vai ficar 4 raiz de 3. Então, ficaria 16 pi sobre 6 menos 4 raiz de 3 que seria essa área vermelha. Eu falei que não ia dar o exemplo, mas eu não consigo me segurar. Mas se você não tem essa parte, fica tranquilo, fica tranquilo, porque isso aqui não caiu ainda no Enem. Se cair, vai ser uma questãozinha atípica, tá? Show! Então, a gente entendeu a parte do setor circular que é importante e da coroa circular que é importante. Agora, vamos para a última parte e depois a gente começa a fazer o exercício. Então, olha só. A parte aqui, eu falei, a gente falou de áreas parciais. Então, ele está pedindo, por exemplo, só a coroa, ele está pedindo só o setor circular. Só que isso pode acontecer com o comprimento também. Então, veja só. Suponha que esse cara aqui tem um raio valendo 6 cm, tá? Se eu perguntasse qual que é a área dessa circunferência? Pi R ao quadrado. O raio vale 6 nesse caso. Então, eu ficaria a dizer 6 ao quadrado é 36. 36 pi a área. Se eu falasse qual que é o comprimento? 2 pi R. Você tem que saber disso. Área, comprimento. Qual que é o comprimento? 2 pi R. Então, o comprimento desse cara aqui seria 2 vezes pi vezes o raio que vale 6. Esse cara aqui daria 12 pi. Vamos deixar em função de pi mesmo, tá? Posso remandar aqui para 3 e falar que é mais ou menos 36 cm. Deixar aqui em cm. Legal. O Enem tem exercício que ele pode cobrar o quê? Ele pode cobrar esse comprimento aqui, ó. Quanto que o cara vai andar aqui, ó? Isso aqui caiu na questãozinha do Enem PPL, tá? Eu chego para você e falo o seguinte, ó. O cara saiu do ponto A e foi até o ponto B. Quantos centímetros que ele andou? O que a gente vai fazer? Regra de 3. O comprimento da circunferência inteira, ou seja, 12 pi, o comprimento da circunferência, ela está o quê? Para 360 graus, tá? Ou eu posso colocar esse cara aqui em radianos também, tá? Tem algumas questões, você deve estar pensando, Felipe, você não é esse cara aqui à toa para passar aqui para radiano? Não. Isso aqui serve principalmente para função trigonométrica e algumas questões quando a gente usa radiano facilita para a gente, tá? E é um conhecimento que você tem que ter. Então, eu posso chegar aqui, ó, se eu quiser calcular a distância que ele vai percorrer de A até B, vou fazer uma regra de 3. Sempre regra de 3. 12 pi, que é a área da circunferência, que é a área, não, desculpa, 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 o comprimento da circunferência está para 360 graus, que é dela inteira. Se eu quero achar só desses 60 graus aqui, 60 graus, está para X. posso fazer essa multiplicação aqui cruzada vezes 60 é igual a 360 vezes X. Posso cortar aqui, dividir 60 dos dois lados, vai dar 6, vou passar o 6 dividindo. Quando eu passo 6 dividindo, vai ficar aqui, ó, Então, vai ficar 2 pi é igual a X. Outra forma que eu posso fazer isso bem mais rápido é pensar que isso daqui para cá eu dividi por 6. Daqui para cá também eu tenho que dividir por 6. Então, isso aqui é 12 pi, o X tem que ser 2 pi, tá? Inclusive, quando eu vou no banheiro dá exatamente esse cara aqui, porque é pi, pi. Essas piadas minhas são excelentes. Meu Deus. Beleza. Felipe, prática. Cadê, cadê? Exercícios. Preciso de exercícios. Então, vamos praticar. Vamos fazer exercícios do Enem. Então, vamos fazer uma questãozinha aqui do Enem. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão, por uma nova, mais potente. As áreas da cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio de 2 quilômetros cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como mostra a figura. Tranquilo. O ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será o círculo cuja circunferência tangenciará externamente a circunferência das áreas de cobertura menores. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Então, olha só. Foi ampliada em... Então, se liga só. Se liga. A gente tem aqui que esses carinhas aqui tem raio valendo 2. Cuidado para não dar diâmetro, tá? Muitas vezes dá diâmetro aqui valendo 2 e se eu uso o raio valendo 2. Não, o raio seria 1. A gente viu lá que o diâmetro é igual a 2 raios. Beleza. E aqui, a mesma coisa. 2. Beleza? Ele está perguntando assim, com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Então, a gente tem que saber a área antes e depois saber a área depois, tá? Então, a área antes... A área antes é o quê? É duas vezes... Essas duas áreas de cobertura aqui. Qual que é a área da cobertura aqui? Vai ser o pi vezes o raio. O raio vale 2. Ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado aqui, vai ficar 8 pi. Beleza? Então, a área antes era 8 pi. É assim que a gente pode complementar o índio. 8 pi. Parei, 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 parei. Juro que parei. A área... Depois. A área depois vai ser o quê? Eu vou calcular a área agora disso aqui tudo. Que é a área depois. Só que pra gente saber a área depois, a gente tem que saber o quê? Quanto que vale o raio dessa grandona? O raio dessa grandona aqui, esse carinha que está aqui em vermelho. Esse carinha aqui, do centro até o ponto de tangência. Esse cara vale 4, porque é 2 daqui mais 2 daqui. Então, qual que é a área depois? A área depois vai ser o quê? Pi. Pi vezes 4 ao quadrado, que dá 16 pi. Que dá 16 pi. Ou seja, a área antes era 8 pi e a área depois era 16 pi. Então, a gente ampliou ela quanto? A gente ampliou ela. Ampliou. 16 pi menos 8 pi. Que dá 8 pi de novo. Letra A de amorzinho. Então, bora lá. Bora resolver mais uma questãozinha. Se não me engano, essa questão aqui é nem PPL. Lembrando, algum dos exercícios que eu falei que estão lá na listazinha pra gente praticar vai estar cobrando o que eu falei aqui na aula teórica. A parte do setor circular, a parte... Enfim, vai lá na lista. Não deixe de fazer a lista. Não deixe que vai se complementar o que a gente está vendo aqui. Beleza, vamos lá. No jogo mostrado na figura, uma bola deslocou-se somente de duas formas. Ao longo de linhas retas ou por arcos de circunferência centrados no ponto O e raios variando de 1 a 8. Durante o jogo, a boreia que estiver no ponto P deverá realizar a seguinte sequência de movimentos. Duas unidades no mesmo sentido utilizado para ir do ponto O até o ponto A. e no sentido anti-horário, um arco de circunferência cujo ângulo central é de 120 graus. Anti-horário, 120 graus. Após a sequência de movimentos descrita, a bolinha estará no ponto... Então, olha só, tem várias questões que ficam assim do Enem, tá? Ele vai te dar um desenhozinho e ele vai te dar algumas... passo a passo do que tem que fazer e perguntar onde é que vai parar aquilo. Basicamente é isso, de maneira informal. Então, ele fala o quê? Que vai deslocar duas unidades no mesmo sentido que O, no sentido do ponto O para A. Então, o ponto O para A está aqui. Ele deslocou duas unidades. A gente está no ponto P. Então, ele vai deslocar o quê? Mais duas unidades para cá, entendeu? Ele vai vir para cá, ó. Beleza? Ele tem que andar duas unidades da mesma forma que ele andou no sentido do ponto O até o ponto A. Então, ele vai andar do ponto P até esse carinha aqui, tá? Depois, ele desloca 120 graus no sentido anti-horário. Para cá está o sentido horário, o sentido anti... É o nosso olhar para o seu relógio no sentido anti-horário que está para cá. Beleza? Anti-horário. Então, vamos pensar o seguinte. Como é que a gente vai saber a quantidade de graus que está aqui, ó? Lembrando que essa quantidade de graus que está aqui é a mesma dessa, 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 tá? Beleza? Assim que está claro. O comprimento aqui vai ser diferente, mas o grau aqui, esse angulozinho, tem gente que buga nisso aqui. Se eu desenhar esse carinha aqui, um triângulo, sei lá, um triângulo reto aqui, é o mesmo ângulo se eu desenhar um triângulo grandão aqui e colocar esse ângulo aqui. Beleza? Estou falando isso porque tem gente que dá uma bugada. Beleza. Então, eu quero descobrir esse angulozinho aqui, que está em vermelho. Quanto que vale esse angulozinho aqui? Eu vou colocar a resposta. Quanto que vale esse angulozinho? E aí, vamos pensar o seguinte. Eu estou dividindo isso aqui em quantas partes? Eu sei que tudo tem 360 graus. Tudo tem 360 graus. Eu estou dividindo em quantas partes? Uma. Vamos contar aqui. Estou dividido em uma parte, duas partes, três partes, quatro partes, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Estou dividindo em doze partes. Então, eu sei que se eu dividir 360 graus por doze, esse cara aqui dá 30 graus. Beleza? Então, cada partezinha dessa aqui vale exatamente 30 graus. Então, opa, eu desloquei 120 graus no sentido anti-horário. Então, o que eu fiz? Eu estava aqui, andei para cá. 30 graus. Beleza? Mais 30 graus. 60 graus. Até aqui é 60 graus. Beleza? Mais 30 graus. Então, eu dei 90 graus. Eu preciso andar 120. Vou andar mais 30 graus. Então, 120 graus faz eu saindo desse ponto até o ponto F aqui. Beleza? Então, eu vou parar no ponto F. Então, se eu andar duas unidades no mesmo sentido utilizado para ir do ponto O até o ponto A e for 120 graus no sentido anti-horário, eu vou parar no ponto F de D de doidão. Tranquilo? Tranquilo? Bora para a última questãozinha. Então, vamos lá. Cláudio e Griselda estão em uma praça onde culminaram de se encontrar para juntos irem ao cinema. Como representaram na figura a seguir para encontrar Griselda que está no ponto M, Cláudio parte do ponto J. Com velocidade constante de 1.6 metros por segundo, ele percorre os arcos de circunferência JA, AB e BM cujos centros são O1, O2 e O3 e raios medem 6, 8 e 6 metros respectivamente. Considerando o π valendo 3, o tempo que Cláudio leva para encontrar Griselda em segundos é. Então, olha só. O Cláudio está aqui e ele vai percorrendo isso aqui tudo e vai encontrar com Griselda aqui. E eu sei que ele está em uma velocidade de 1.6 metros por segundo. Então, eu tenho que saber o comprimento desse cara aqui. E eu consigo achar o comprimento desse cara aqui. Então, se liga. Está vendo que ele falou o ângulo aqui? Ele falou que esse cara aqui vale 50 graus. Então, isso aqui é como se tivesse uma circunferência aqui. Isso é uma parte de uma circunferência. Vamos lembrar. O comprimento de uma circunferência inteira a gente sabe que é 2πr. Isso aqui é 50 graus de uma circunferência. Então, a gente pode fazer uma regra de 3. Podemos fazer uma regra de 3. Tem gente que vai chegar aqui e vai fazer uma regra de 3. Vai falar assim, como esse cara tem o mesmo raio desse cara aqui, eu posso falar que é a mesma parte de uma circunferência. Como assim? Eu posso pegar essa partezinha aqui e juntar nessa partezinha aqui. Juntar nessa partezinha aqui. Beleza? É como se tivesse pegado um pedaço de circunferência e pegado o outro pedaço de circunferência e tem o mesmo raio. Então, eu posso juntar ele. Beleza? Então, o que eu sei? Se eu juntar os dois, tem 50 graus aqui e 70 graus aqui. Então, eu sei que os dois juntos que vai ficar 120 graus se eu sanar os dois. Então, o que eu sei? O comprimento dessa circunferência, como a gente tinha falado antes, é 2πr². Já vamos substituir aqui, vai ficar 2 vezes π que vale 3. Vezes o raio, nesse caso aqui, que vale 6. Esse cara, ele está para 360 graus. O comprimento total dessa circunferência. Só que, eu estou querendo o quê? Somente 120 graus. 120 graus. Esse cara aqui vai ser x. Perceba que eu posso multiplicar cruzado sem problema nenhum. Vou multiplicar aqui, vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. Então, eu posso falar 36 vezes 120 é igual a x vezes 360. Tranquilo? Posso dividir 36 por dois lados, vai ficar 10 aqui. Divido 10 com 120, vai ficar 12. 12. Então, 12 é igual a x. Outra forma que eu posso fazer é, se daqui para cá eu dividir por 3, daqui para cá eu também tenho que dividir por 3. Então, se você quer 36, esse cara aqui embaixo vai ser 12. Tranquilo? Outra forma da gente fazer um pouquinho mais rápido. Então, eu achei que o x vale 12. 12 o quê? Centímetros, né? Tudo está para... Mentira, metros. 12 metros. Então, vou colocar aqui. 12 metros. x é igual a 12 metros. Medida linear para a gente. 12 metros. E esse outro carinha aqui? Agora, bora fazer com esse outro carinha. Esse outro carinha aqui vai ser uma nova regra de 3. Vou escrever aqui embaixo. Eu sei, o raio desse cara aqui vale 8 metros, né? Então, vai ficar o quê? Vou substituir. O comprimento é 2, vezes 3, que é o pi, e vezes o raio, que nesse caso aqui vale 8. Esse cara aqui está para 360 graus. 90 graus, que é só uma partezinha da circunferência, vai ser quanto? X. Então, eu já vou fazer direto daqui para cá. Eu dividi por 4 dessa vez. Ou seja, 90 graus é 1 quarto da circunferência. A gente viu na partezinha teórica lá, que eu divido o círculo em uma, em 4 partes, e 90 graus é uma dessas 4 partes. Ou seja, 1 quarto. Daqui para cá, eu tenho que dividir por 4, tá? Essa quantia aqui vai ficar 6. 6 vezes 8 dá 48. Se eu dividir por 4, dá 12. Então, o X aqui também dá 12 metros. Então, se liga só. Nessa parte que está em preto, ele percorreu 12 metros, total, essa parte, mas essa parte dá 12 metros. E essa partezinha que está aqui em vermelho, ele percorreu 12 metros também. Então, o total que ele percorreu é igual a 12 metros mais 12 metros e dá 24 metros. 24 metros. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer agora? Achei o total que ele percorreu. Agora, eu preciso achar o quê? O tempo em segundos. Vou fazer uma regra de 3. Ele falou que 1.6 metros, ele anda em 1 segundo. Eu preciso andar 24 metros, vai ser quanto aqui? X. Multiplicado, cruzado, vai ficar 1.6X é igual a 24. Se eu multiplicar por 10 dos dois lados, para a gente sumir com a vírgula, vai ficar 16X, é igual a 240. Vou dividir por 8 dos dois lados, tá? Vai ficar 2X é igual a 30. 30. O X aqui dá 15. Então, se eu dividir por 2 dos dois lados. 15 o quê, Felipe? 15 segundos. 15 segundos. Beleza? Então, eu sei que o Claudio, para ele ver a Griselda, ele vai sair do ponto J até o ponto M, ele vai gastar exatamente 15 segundos. E a gente viu o último exercício que dá letra D de doido demais. E para você praticar mais, lembra de fazer os exercícios lá da aulinha anterior que eu disponibilizei que está aqui na descrição do vídeo também. Beleza? E depois a gente vai ver a terceira parte que a gente vai ver sobre polígonos inscritos e circunscritos em outros polígonos, tá? Por exemplo, um triângulo inscrito em uma circunferência, um quadrado inscrito em uma circunferência, um circunscrito em uma circunferência, até mesmo um hexágono que já caiu no Enem PPL para a gente, tá? E a gente vai ver uma propriedadezinha sobre a circunferência de pontos a partir, por exemplo, de um ponto P, se eu traçar duas tangentes da circunferência, algumas propriedadezinhas básicas aí que já caíram no Enem. Tranquilo? Então, não deixe de praticar. Tamo junto. Obrigado pela atenção e espero te ajudar você. Valeu! Tchau! Tchau!